Pra abrir essa última volta, pra coroar, de um certo modo, o trabalho de toda a família GT Sprint Race. Um campeonato que nós só conseguimos abrir no dia 1º de agosto, por conta de todos os efeitos da pandemia que assolou o mundo. Não só conseguimos abrir o campeonato, como conseguimos realizar todos os eventos que estavam planejados. Foram 8 etapas em datas distintas, nos trazendo pra essa decisão de campeonato aqui em Interlagos. Num dia em que somos brindados com um show de competência de arrojo de perícia dos pilotos da GT Sprint Race. Luciano Zangirolami na categoria Pro, Antônio Junqueira na categoria AM, o Eudes Campos na categoria Pro AM. Vem liderando em suas categorias essa última volta, e o Junqueira se assanhou pra querer ganhar na geral. Aí é muito, pra dia de estreia, Junqueira, dá uma seguradinha que tá de bom tamanho. E ele vem pra cima, não quer saber, sentiu a condição de ser vencedor na geral na GT Sprint Race. Antônio Junqueira do carro número 161, parte pra cima do Luciano Zangirolami do carro número 19. Chega pra festa também o Eudes Campos, o líder de cada categoria. Os três líderes da prova, cada qual em sua classe, vão disputando a vitória nos metros finais da temporada. Só temos mais duas frenagens até o campeonato terminar. O Zangirolami vem pra vencer. O Junqueira vem pra ser segundo e pra vencer na AM. O Eudes Campos vem pra ser terceiro e pra vencer na Pro AM. Mas Marcelo Henriquez com o segundo lugar vai conquistando o título da categoria Pro AM por dois pontos de diferença. Quer ver só? Freio, reduziu. Agora tira o pé do freio. É pé embaixo até terminar o campeonato. Luciano Zangirolami trazendo a Revoque o carro do Antônio Junqueira, que vai tentar o bote na subida. Eu já vi esse filme. Defende bem o Zangirolami. Olha como eles passam próximos ali do carro do Batista. Coloca por fora o Junqueira. Por dentro o Zangirolami. É assim que termina a temporada de 2020 na GT Sprint Race. E a bandeira quadriculada vai tremulando pra quem, pra quem, pra quem. A bandeira quadriculada pra Antônio Junqueira comemorar a primeira dele na GT Sprint Race. Inacreditável o que faz na pista em plena estreia o Antônio Junqueira. O nobre ali acabou sendo o segundo colocado e olha o que ele fez na última volta de corrida. Já tínhamos bandeira verde aqui no penúltimo posto. Colocou por fora, ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. E veio, sem ter liderado nenhuma curva da corrida, veio pra ser o vencedor geral.